Vai para uma região que sofre com a seca. No sábado, aqui no Jornal Hoje, a gente mostrou uma reportagem feita no Agreste Pernambucano sobre a instalação de um aparelho chamado desalinizador, que é movido a energia solar. A água dos poços artesianos da região é muito salgada, como acontece em quase todo o estado, e esse aparelho resolve o problema instantaneamente. Hoje, a repórter Mônica Silveira, do Recife, foi até a fábrica do desalinizador para entender melhor como funciona esse equipamento que poderia ser levado para toda a região de seca. Este desalinizador instalado em Riacho das Almas tem capacidade para tratar 5 mil litros de água todo dia, o que dá para abastecer cada morador com 20 litros por dia. Os desalinizadores podem ser preparados para tratar mais ou menos água. O projeto do governo do estado é levar essa solução, que está dando certo em Riacho das Almas, para outras cidades de Pernambuco. Aqui nessa região do semiárido, é um exemplo de utilização sustentável dos recursos naturais. Temos o sol como fonte de energia para retirar a água salgada da terra, a separação entre água doce que vai atender as pessoas. Esta fábrica fica na região metropolitana do Recife, e já produziu mais de mil desalinizadores que estão espalhados pelo interior do Nordeste. Mas com a energia do sol, são apenas dois. Um em Pernambuco e outro no Maranhão. Olha, este desalinizador está prontinho. O que é que falta aqui? Somente conectar o equipamento a uma fonte de energia elétrica ou a uma fonte de energia solar. Se a opção for botar placas de energia solar aqui em cima, o preço do equipamento vai duplicar. Mas a conta não termina aí. A economia vem depois. Já que você não vai ter que pagar a conta elétrica. E além do seguinte motivo, muitas vezes os postos estão em zonas não eletrificadas. Então o custo para você puxar o cabo até lá sai muito maior do que o sistema solar. E fora a demora, depende de outras empresas para puxarem esse cabeamento. Para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes, levando em conta um consumo diário de 120 litros por pessoa, uma estação de desalinizadores custaria 60 milhões de dólares, 192 milhões de reais usando energia elétrica. Ou 120 milhões de dólares, 384 milhões de reais, se o equipamento fosse movido a energia solar. Os gastos de operação e manutenção saem 40% mais em conta com o equipamento solar. Uma máquina como essa também pode tirar o sal da água do mar. É o que acontece em Fernando de Noronha. Lá ela trata 48 mil litros de água do mar por hora.